Olá pessoal, hoje estou aqui na Ponte do Imperador. Na verdade, é a única ponte do mundo que liga nada a lugar nenhum e é um dos pontos turísticos mais importantes da nossa capital. Mas brincadeiras à parte, essa obra foi feita em 1860, especialmente para receber o Imperador Dom Pedro II e sua comitiva. O vapor que ele veio, chamado Apa, atracou aqui nesse local e por esse motivo o nome é Ponte do Imperador. Legal essa história, né? Tem coisas que só Sergipe tem. Um forte abraço e até a próxima.